Bom, e aqui na Preciate Roscarim Piracicaba, gente, você vai encontrar pratos especiais e aquela carne fresquinha feita na hora pra você. E tem novidade que eu já vou falar pra você. Antes eu vou falar da variedade. Olha a quantidade de massas que você encontra aqui na hora do almoço. Também, gente, a especialidade deles é esse salmão na brasa. Dá só uma olhada, é de dar água na boca, né? Você tem que vir aqui pra experimentar e saborear essa carne maravilhosa. E aqui, gente, o espaço da churrasqueira, onde você pode pedir a sua carne fresquinha pra fazer na hora, tudo do seu jeito. E olha só, gente, o buffet variado que você encontra aqui na Preciate Churrascaria. E agora eu vou falar de novidade pra você. Aqui também tem rodízio, gente, de sábado, domingo e feriado. E olha só, a partir do dia 7, você vai encontrar também a Preciate disponível pra janta, pra sua família inteira. Então vem e aproveita. Olha que delícia também que você pode encontrar aqui na hora da janta. Gente, a Preciate Churrascaria é também pra você fazer sua festa de confraternização. Então eu vou passar o telefone pra você aproveitar, porque o espaço é muito amplo, climatizado. Pode trazer crianças também, gente. Aqui tem espaço kits também. Anota o telefone 34229670 e o endereço Rua Prudente de Moraes 767. É a Preciate Churrascaria com novidades pra você saborear aqui em Piracicaba. Vem com toda a sua família?